E cá, você tá me ouvindo direito? Tô falando baixo porque ela tá aqui por perto. Não, eu tô te ouvindo muito bem. Onde é que você está? Na piscina do hotel. É um paraíso, pai. Verdadeiro paraíso. Cada gatinha não dá nem pra acreditar. O que não dá pra acreditar é você falando em gatinhas em plena lua de mel. Sem lua de mel, mas não cego, né, pai? Nem que eu não quisesse. Não tem como não olhar. Eles passam na cara da gente. É impossível não olhar. Impossível. Diogo, olha pra sua jovem esposa. Ela está grávida. O que significa? Que ela está mais delicada, mais sensível. Precisando de mais carinho, de mais amor. Eu não acredito que ele já tá aprontando por lá. Eu sei muito bem disso, pai. A Marina tá ótima. A gente tá super bem, no maior amor, tá? Agora, olhar não é pecado, né? Ó, mais tarde eu ligo pra ver se eu consigo falar com a mamãe, tá? Vou desligar então. Um beijo? Não, não, não. Espero que a sua irmã quer falar com você. Um beijo. Dê um beijo na Marina também. E cuide-se. E aí, maninho. Como é que tá essa cidade maravilhosa? Vida da minha vida. Nem te conto, meu amor. Carnaval bombando. Tô até combinando com a Marininha da gente voltar aqui em março. Próxima vez eu vou, nem se for como bagagem. E aí, quando é que vocês voltam? Ah, final de semana só. Quer alguma coisa daqui? Ah, eu quero. Um baiano. Diz pra eles ligarem pra mãe dela, senão a Silvia vai ficar morrendo de ciúme. Papai tá falando pra vocês ligarem pra Silvia. Ah, tá. Pode deixar. Tá. Quem sabe no carnaval a gente não aparece por aí. Ó, e avisa pra Marina que eu já comprei um par de sapatinhos pro bebê. Vermelhinhos, viu? Pra ele ter bastante saúde. Tá, tá bom. Eu falo. E diz também que eu... Pai, ele desligou na minha cara. Meu pai te mandou um beijo e minha irmã comprou um par de sapatinho vermelho pro bebê. Diogo, segura sua onda. O que que eu fiz? O que que você fez? Eu sou sua mulher, tô grávida aqui no meio da Bahia. O hotel inteiro sabe que você tá aqui comigo e que nós estamos em Lua de Mel. Você faz o quê? O quê? Fica zarando gatinha na piscina. Fica zarando, Marina. Só tô olhando, meu amor. Olhar é humano. Errar é humano. Também. Também. Vem cá, você pensa que eu também não vejo você olhando pra todo cara bonito que passa? Que absurdo, Diogo. Olha, sim. Eles também olham pra você. Com toda razão, né? Um espetáculo desse. Só se for ser cego, meu amor. É normal, Marininha. A gente tá vivo, tá? Viver é isso. Olhar, ouvir, tocar, filosofar. Tô filosofando muito, né? Eu tenho uma surpresinha pra você. Que surpresa? Nova versão do beijo submarino. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. De jeito nenhum. Mas que beijo submarino? Você tá cansado de saber que eu não posso ficar por aí mergulhando, Di? Não precisa mergulhar, Mar. Olha aqui, você tem que ter mais cuidado comigo, sabia? Eu tô grávida. Eu posso perder esse bebê em teu pânico dessa igreja. Ah, Mariana. Você tá rindo na minha cara? Não tô rindo de você. Eu acho lindo essa preocupação que você tem. Só tem um mês de gravidez, Mariana. Imagina quando tiver oito. Você tá tirando sarro na minha cara. Eu tô tirando sarro. Vou falando sério. Eu admiro isso. Sabe qual é o nome disso? Vocação materna. Isso é lindo. Isso me deixa mais apaixonado. Eu preciso tomar conta desse bebê desde o comecinho. Você sabe quanto é o sonho com essa criança. Que vai ser um meninão assim, lindo e forte, que nem você. É, e aí a gente vai dar o seu nome pra ele. Como assim é o nome? É, Diogo Júlio. Júlio Júlio. Júlio Júlio. Júlio Júlio. Júlio Júlio. Eu já vejo a mãozinha, o pezinho, o oninho rasgado assim, que nem o seu amor. Eu vejo essa criança na minha frente.